Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos em mais uma meditação da Palavra. Dia 5 de janeiro. Eu quero meditar com você, Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Depois de saciar os cinco mil homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Bethsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas três da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram, andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da Salvação Filho e filha, este evangelho tem muito a dizer para mim, para você, no dia de hoje. Veja que os discípulos estavam em algumas situações difíceis. Era noite, havia muito vento e o vento era contrário. O mar, estavam no mar. O mar, na Bíblia, muitas vezes representa o mal. Estavam cansados. Filho e filha, este talvez seja o retrato de muitas vezes na nossa vida. Porque nós também estamos fazendo a travessia de um mar. O mar da vida. E muitas vezes nós nos deparamos com essas realidades. A escuridão. A noite. A noite que representa o sofrimento. A noite que representa, muitas vezes, eu não consigo enxergar as coisas. Tudo se tornou escuro. Eu não consigo mais enxergar com nitidez. Eu estou na escuridão da fé. Talvez você esteja vivendo assim. Na escuridão da fé. Na noite. Talvez muitas coisas contrárias têm acontecendo. Vem acontecendo na sua vida. Coisas que não dão certo. Não é fácil remar com ventos contrários. Não é fácil caminhar quando as coisas não dão certo. Não é fácil caminhar quando tudo vai dando errado. E talvez a experiência que você está fazendo na sua vida hoje é essa. Você tem que caminhar com ventos contrários. Você quer ir para frente, mas as coisas vão dando errado. Interessante, mas os discípulos não param, hein? Eles não param. Porque o que acontece na nossa vida é porque o vento é contrário, porque nada está dando certo, eu paro. Ah, eu vou parar com esse negócio porque não está dando certo. Quando se tem algo bom a fazer. Quando a gente tem alguma responsabilidade a cumprir. A gente não pode desanimar porque os ventos são contrários. Agora é claro, os apóstolos, os discípulos estavam cansados. E tudo isso que o Frei está falando, tribulações, angústias, tristezas, noite, vento contrário. Isso vai cansando você e talvez hoje você está cansado. E a sensação deles talvez seja de abandono. Jesus não está comigo. Jesus não está conosco. Mandou a gente vir aqui sozinho. Porque veja, Jesus falou, vão que eu vou despedir a multidão. Vocês vão. Jesus ficou em terra e eles foram para o mar Bravil. Talvez no coração deles passou a sensação de abandono. E talvez na sua vida também muitas vezes passe essa sensação de abandono. Mas preste atenção. O Evangelho diz que Jesus ficou sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar. Porque o vento era contrário. Preste atenção. Ele viu. Jesus está vendo você. Preste atenção. Neste momento que você está vivendo, Jesus está vendo você. Jesus não te abandonou coisíssima nenhuma. Ele está vendo você. Ele está vendo que você está remando e os ventos são contrários. Ele está vendo que você está remando e nada está dando certo. Ele está vendo. Só que interessante. Ele não vai de imediato te socorrer. Porque Jesus nos socorre. E o Evangelho mostra o socorro de Jesus. Jesus vai ao encontro deles. Jesus vai socorrê-los. Mas não imediatamente. Porque Jesus talvez com isso está nos ensinando. Que a gente não pode desistir. Ah, só porque os ventos são contrários eu não vou. Só porque tudo está dando errado eu não vou. E veja, seria muito cômodo para nós se a cada primeiro vento contrário, Jesus logo aparecesse e solucionasse meu problema. Não. Jesus muitas vezes assiste de longe para ver a nossa luta. Então filho, não pare de lutar. Não pare de remar. Não pare, não pare. Vai, mesmo que as coisas estejam dando errado, vai para frente. Vai remando. E quando você precisar dele. Quando não tiver mais o que você fazer. Quando você estiver muito cansado. Quando você não tiver mais forças. Pode ter certeza. Ele vai lhe socorrer. Jesus, não no nosso tempo. Mas no tempo dele. Ele vai socorrer você. Veja. No tempo de Deus. Eles foram socorridos. No tempo de Deus você será socorrido. Não pare de remar. O Senhor está vendo você. Você parece que está sozinho. Mas você não está sozinho. Ele está vendo você. Ele está vendo você. Ele está vendo o seu sofrimento. Ele está enxergando esses ventos contrários. Não pare de remar. No tempo dele. Ele vai te socorrer. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.